Cuidado com o protetor diário, todo dia. Fala meninas, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Dr. Bruno Jacó, você tá no maior canal de saúde da mulher do mundo, e eu no meu Instagram recebo muito, muito, muito a dúvida de meninas dizendo Ah doutor, eu tenho uns escapes de vez em quando, eu tenho uns corrimentos de vez em quando, por isso eu uso todo dia, 30 dias por mês, eu uso aquele protetor diário. Meninas, em primeiro lugar, é lógico que é um saco você ter um corrimento todo dia, né, que vai molhar sua calcinha, às vezes é tão intenso que molha, passa pela calcinha e molha a calça. É lógico que é chato também, você vai querer um dia usar uma calça branca na faculdade, e de repente você acaba tendo um escape, e a sua calça branca vai ficar com uma mancha vermelha. Isso não é legal de jeito nenhum. Mas eu gostaria de alertar muito vocês pra tomar cuidado com o protetor diário todo dia. Primeiro que ele tem esse nome de diário, não deveria existir, tá? Não deveria nem existir o protetor diário. Muito menos com esse nome. Por quê? Eu sempre falo de você deixar a periquita escura, quente, úmida e abafada. Cuidado com isso, mulherada. Quanto mais escuro, quente e úmido, pior. Ah doutor, mas você é homem. Você não sabe como é ruim ficar molhado? Você não sabe como é ruim? Você tem um escape? Você tá ali andando e descobriu que a sua calça manchou? Quer uma dica muito boa pra você que tem escape? Tenta trocar o seu anticoncepcional, tenta trocar o método. Inclusive eu fiz um vídeo sobre escapes, vou deixar até o QR para vocês clicarem, tá? Acaba com os escapes. Porque você vai estar fazendo um mal danado para a sua periquita. Se você estiver usando o protetor diário todo dia, você vai abafar, deixar ela escura, quente e úmida cada vez mais. Em relação aos corrimentos, aquelas secreções fisiológicas, Em primeiro lugar, se for um corrimento, uma bactéria, trata ela. É uma candidíase, é uma bactéria que dá um corrimento fedido e às vezes até pela causa para sentir, trata ela. Procura um médico e trata. Se for um corrimento fisiológico, fala, ah doutor, eu sou mais lubrificado, eu tenho uma secreção vaginal maior, troca de calcinha no meio do dia. Essa dica é muito boa, eu sempre dou ela. Quer saber como é que é? Você vai estar, sair de casa, leva num saquinho de supermercado, uma calcinha limpa e seca. Vai passar o dia inteiro fora? Tira a sua calcinha que tá molhada, vai no banheiro do trabalho, coloca aquela calcinha que você usou num saquinho plástico, coloca a calcinha seca e vai passar o resto do dia limpa e com a periquita respirando. Cuidado, meninos, não usem o protetor diário todo dia. No máximo na menstruação e olhe lá. Isso, às vezes eles têm, alguns vêm com cheiro, com cheirinho bom, isso pode causar irritação, isso pode bagunçar o pH, pode estar com o rimento, mas vai deixar sempre a periquita mais escura, mais quente, mais úmida. Eu falo para vocês evitarem a calcinha de nylon. Então, coitada, quem é a calcinha de nylon para deixar a sua periquita escura, quente, úmida, perto de uma almofada que é um protetor diário íntimo? Ele é muito pior e quer ver como fica pior ainda? Usa uma calcinha de nylon com um protetor diário íntimo, com uma meia calça e um jeans justo com a mesma calcinha o dia inteiro por 12 horas. É um assassinato a sua periquita. Então, meninas, deixa ela mais solta, deixa ela mais livre. Gostou desse vídeo? Continua se inscrevendo aqui no canal, me segue nas minhas redes sociais, quem ainda não segue, e vamos continuar aprendendo tudo sobre saúde da mulher. Tchau, tchau e até a próxima!